Uma empresa que praticou crime contra a administração pública e que colabora com a justiça pode ter penas reduzidas e até mesmo isenção de pagamento de multa. Para isso é firmado o chamado acordo de leniência com a justiça. E hoje a presidenta Dilma Rousseff assinou medida provisória para agilizar esses acordos e também para punir os responsáveis por atos de corrupção. A medida provisória tem a meta de acelerar os acordos de leniência. Eles estão previstos na lei anticorrupção. São instrumentos que permitem a empresas investigadas por crimes continuarem firmando contratos com a administração pública. Mas isso exige que as empresas reconheçam a culpa, colaborem com as investigações e paguem multas que podem chegar a 60 milhões de reais. A partir de agora os acordos vão incluir também o Ministério Público, além da Controladoria Geral da União. E podem incluir mais de uma empresa quando várias em conjunto estiverem sob investigação. O Tribunal de Contas da União também poderá ampliar as multas aplicadas caso julgue necessário. As mudanças aperfeiçoam a lei e como foi dito na cerimônia, o que se pretende é garantir o mínimo de coordenação entre os órgãos de defesa do Estado que não estava previsto na legislação anterior. A meta do governo com as mudanças nos acordos de leniência é punir os responsáveis pelos atos de corrupção e não as empresas. Neste ano, tanto trabalhadores quanto empresários passaram a apontar a Operação Lava Jato, que investiga atos de corrupção na Petrobras, como responsável por fechar empresas no país. Esse efeito Lava Jato sobre as empresas que começou lá no petróleo, ele acabou contaminando toda a economia. Porque essas mesmas empresas que estão prestando serviços para a Petrobras e para o sistema de Petrobras, petróleo como um todo, elas são as mesmas que estão fazendo obras em outros setores. Ou seja, essas empresas, quando foram arroladas nesse processo, elas travaram seus caixas, deixaram de participar de novos negócios e deixaram de nos pagar. Não tinham dinheiro para nos pagar. Para os representantes e os trabalhadores, o cenário pode mudar no ano que vem com as mudanças nos acordos de leniência. Eu tenho certeza absoluta que nesse período, que as centrais sindicais, a área empresarial e o governo, de forma unitária e buscando alternativas efetivas para superar essa crise, dá um passo definitivo para resgatar o que é mais importante para nós, que é o patrimônio trabalhador, que é o emprego. A presidenta Dilma Rousseff defendeu que os acordos de leniência são praticados em todo o mundo e que o governo não é conivente com atos ilícitos. É do interesse do governo e de toda a sociedade punir os agentes públicos e punir os agentes privados envolvidos em corrupção. É também do interesse do governo e da sociedade brasileira evitar que, ao fazê-lo, sejam causados prejuízos ainda maiores à economia e à sociedade que aqueles já provocados pela corrupção. Nossa tarefa é garantir reparação integral dos danos causados à administração pública e à sociedade sem destruir empresas ou fragilizar a economia.